Olá, meus amados! Vamos bater um papo sobre tudo que nós aprendemos até hoje. Quem de nós, por mais que temos estudado, eu acho que eu li uns 500 livros, mas para ser sincera, o que é a verdade, o que eu tenho de certezas hoje. Mas, isso é bom, eu considero positivo, não termos absolutamente certezas. Porque, quando nós temos certezas, nós corremos grandes riscos de nos equivocarmos. Porque a humanidade está sempre em busca da verdade. Só que, cada verdade que a gente encontra, é uma parte de um grande quebra-cabeça. E olha que teve muitos sábios que passaram por aí. Só que eles deixaram conhecimentos da época deles. E hoje, depois dessa evolução toda, com 8 bilhões de pessoas. Então, é preciso que nós deixemos de lado as pseudos-verdades que existem. Vocês já pensaram que, hoje já se sabe, que só existe o presente. Na linha do tempo, só existe o presente. Tanto o passado como o futuro, eles estão no presente. Sempre o presente. Então, para que nós possamos compreender a verdade, a gente vai precisar primeiro estar no presente. Porque, para avaliarmos as questões que nós estamos vivenciando hoje, é muito importante nós analisarmos os que são anteriores a nós. Temos o hábito de aceitar só o que nós gostamos. Só que nós não podemos nos limitar ao que nós gostamos. Sempre vamos ter que experimentar de tudo para que nós chegamos a conhecer a verdade de uma forma ampla. então, teve vários filósofos que estudaram muito para nos deixar aí uma realidade, mas que difere muito um do outro. e tudo acaba sendo a verdade relativa. Por quê? Porque a verdade absoluta ela é insondável. porque muitas vezes nós não encontramos a lógica. Muitas verdades que nos foram ditas, quando nós fazemos o cruzamento, elas não fazem sentido algum. Então, baseados na lógica, nós vamos montando esse nosso quebra-cabeça. E como cada ser é único, nós temos que chegar a uma verdade interna e não somando com pontos de vistas de fora. Porque tudo parece que é bom, né? Mas nem sempre nos serve. Então, o conhecimento verdadeiro, ele só pode ser alcançado por nós mesmos. É bom analisar, é bom conhecer todas as teorias. Sim, isso vai nos trazer, mas alguma coisa dentro de nós vai falar para o nosso consciente. Então, você está vendo um filme e o nosso consciente está nos contando uma interpretação para aquele filme. E olha que é diferente para cada pessoa. Por quê? A busca pela verdade, ela tem sido a base de todas as literaturas que existem. Mas como que nós vamos conhecer aonde que está realmente eu mesmo tive vários insights. Ao longo da vida, eu fui fazendo uma montagem e cada insight me trazia uma nova consciência. e eu mudava tudo porque eu tinha entendido diferente. Porque o que seria toda verdade? Eu acho que não é possível encontrarmos. Mas isso não é importante. O importante é nós chegarmos à nossa verdade que possamos viver em paz, em tranquilidade com a nossa verdade. Mas como nós não sabemos se nossa verdade também está correta ou é só uma parte da verdade, esse trabalho vai ser infinito. Nós vamos sempre estar procurando. Isso é ser livre. Então, hoje eu quero deixar isso para que nós possamos refletir e também dizer que quanto mais incertezas nós tivermos, melhor será para nós. Porque estaremos abertos a novas experiências, a novas conclusões. Ok? Beijo! O Véu de Maia O conceito do Véu de Maia é mais comumente associado às tradições espirituais hindus, budistas e filosóficas posteriores. Antes dessas civilizações antigas, diferentes culturas e sociedades podem ter tido suas próprias interpretações e compreensões da ilusão e da realidade espiritual. A natureza exata dessas crenças pode variar. Os hindus, assim como outras tradições espirituais antigas, valorizavam e buscavam a conexão com o divino e a compreensão da realidade espiritual. Embora tenham feito avanços significativos em campos como filosofia, ciência, matemática e medicina, a busca espiritual é uma jornada pessoal que vai além do desenvolvimento intelectual ou tecnológico. Cada indivíduo pode ter diferentes níveis de consciência espiritual, independentemente do desenvolvimento cultural ou científico de sua sociedade. As crueldades cometidas pelos seres humanos têm diversas causas, como a falta de empatia, a busca pelo poder, o medo, a ignorância e a influência de sistemas sociais e culturais negativos. A busca pela compreensão espiritual e pelo desenvolvimento pessoal pode ajudar a cultivar valores como compaixão, bondade e respeito pelos outros, contribuindo para um mundo mais harmonioso. Embora a tarefa possa parecer desafiadora, é possível alcançar uma sociedade mais compassiva e empática por meio de esforços individuais e coletivos. Cada pequena ação positiva faz diferença e pode inspirar os outros. O caminho para um mundo melhor começa com cada um de nós, fazendo a nossa parte. O propósito da vida e a razão pela qual nascemos são questões complexas e filosóficas que diferentes tradições e perspectivas abordam de maneiras diversas. Algumas crenças sugerem que nascemos para aprender, evoluir espiritualmente, experimentar o mundo material ou buscar a realização pessoal. A resposta pode variar dependendo das crenças individuais e das tradições espirituais adotadas. Assim devemos ficarmos atentos se não estamos sendo controlados pela ilusão. tchau. Tchau.